Pessoal, para curar a ressaca, depois de dois dias de festa, um moio de barbado cortado e imposto, assim, tranjeitado. Esse aqui é o cara, chique nojo. Vamos fazer, já picou a cabeça dele também, vai no doce. Esse é o cara do moio, ele pintado, mandi. Vamos tocar esse salzão nosso, vai em cima dele aqui. Vamos dar uma fritada com os temperos, depois a gente acaba de acertar o resto, para não colocar demais. Coloca aqui, pega uma filhadeira dessa de cola, dá uma mexida no lixo. Agora vamos tocar o ai, cebola, pimentão, cebola, para não fazer aquele moio top. Depois vai o creme de leite de coco por cima, para dar aquele regaço e o cheiro verde no final, tá? Vou mostrar para vocês, como que o creme vai ficar nos outros. Só agora, ó, isso aqui é para um frango, caipira e para o peixe, então vamos repartir, tomate. Vamos colocar um pouco aqui. Cebola. É isso aqui que vai dar o regaço final nesse caldo aí, pimentão. Tem gente que gosta do amarelo, do vermelho, mas toca o que você tiver aí. Aí já vai ficar chique no último. Pessoal, desliguemos o moio do barbado, agora vamos tocar o cheiro verde. Vamos repartir, para deixar a metade para o frango. Olha, a qualidade desse moio. Olha que coisa ajeitada, moio grosso, caldo top no mundão. Olha, 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 eu vou por só um, você vai querer? Ah, tá, tá. Pode deixar os dois aí. A hora o doutor Tiago vai escutar. É. Doutor Tiago Bosch, um abraço para você. Aí, tá bom. Seu Josino, para todo mundo aí. Olha. Uma farinhazinha por cima. E se quiser, toca uma pimentinha, para dar o regaço aí. Tá? Se não quiser, nunca põe ali na panela. Se você quiser colocar, coloca aqui, ó. Quem gosta, eu gosto, meia gosto, então põe aqui, ó. Essa pimentinha, põe aqui. Aí, beleza. E se não, a criançada vai sofrer com esse treino. Vou pegar uma colher. Pessoal, o bicho ficou no doze, ó. Tá quente, mas tá chique. Hum. Esse caldinho aqui com a farinha, ó. Esse aqui levanta morto. Se achar um cara tá morto menos de 24 horas, se você abrir a boca dele, toca um cardo quente. Não, não digo ela abaixo nem. Aí, você pode ter certeza que ele vai dar um pulo, um grito, um pênis e vai pro mar. Aí, você pode ter certeza que ele vai dar um pulo. Sua cabeça. Obrigado.